Hoje nós estamos aqui, pessoal, fazendo mais uma ação extensionista da FAN, trazendo oportunidades para os nossos alunos e também uma parceria vitoriosa que nós vamos começar em 2024. É muito importante para os nossos alunos terem essa vivência, essa oportunidade na extensão universitária da FAN. Tudo isso a gente vai trazer para esse universo de oportunidades aqui no Nacional. Nós estamos fazendo a preparação da equipe para a Copinha 2024 e hoje foi a nossa reavaliação do exame de impedância do grupo dos atletas. Acompanhar percentual de gordura, proporcional ao que a gente vem fazendo dos testes e performance, vai ser fundamental para a gente ver a evolução do grupo nessa etapa, uma competição tão importante para todos nós. É muito importante que nós consigamos fazer sempre essas reavaliações, buscando minimizar o risco de lesão para eles em relação ao percentual de gordura e cada vez otimizar os nossos trabalhos em relação ao desempenho e a evolução física deles ao longo da temporada. Hoje nós estivemos aqui fazendo avaliação de alguns atletas, tirando percentual de gordura, vendo aí a evolução da última vez que nós fizemos também, junto com o preparador Jean, que está junto com o pessoal, vai levar eles para a Copinha. Atividade muito importante para fazer esse acompanhamento, para ver como é que está o nível de evolução dos atletas com relação à performance, quem está indo bem, quem não está indo. Toda essa atividade muito enriquecedora, muito válida para o nosso leque aumentar o conhecimento cada vez mais e também ajudar os atletas daqui que também vão jogar Copinha, um dos maiores torneios que a gente tem da base do futebol nacional. Copinha. 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 Copinha.